O que a gente pode aprender com os grandes artistas se apresentando em jogos como Fortnite e também com o que aconteceu com o Emicida e o que tem a ver com o Emicida no Fortnite comigo. Bora lá que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Normalmente o cenário dos meus vídeos é no meu estúdio, mas eu estou de férias, numa pequena pausa de férias, então hoje o cenário é a Bahia de Todos os Santos. Meu nome é Thiago Adamo, sou compositor e audiovisual designer focado em games. Nesse vídeo eu vou falar rapidamente pra você o que tem a ver Emicida com o Fortnite, com você, músico, que tem uma banda que quer, sei lá, mostrar seu trabalho dentro de um jogo. O que tem de interessante nisso? Bom, pra começar, o que eu tenho a ver com esse negócio de Emicida, né? Eu fui chamado pelo jornal Valor Econômico. Oh, meu Deus, estou agora no Valor Econômico, mãe. Pra falar um pouco sobre isso, nessa matéria também participou Samuel Ferrari, que é meu amigo e uma outra pessoa que também trabalha nessa área. E perguntando um pouco, conversando, dando um pouco da sua visão. Foi muito legal, o Samuel já faz vários trabalhos com Free Fire, com LOL, com Valorant, com outros jogos, né, da Riot, que é muito interessante esse negócio. Eu já fiz lá atrás, né, esse trabalho de ter minha música vinculada a jogo em termos de apresentação, com Call of Duty Black Ops, Heroes of Storm, da Blizzard, e também com Gears of War 3, que inclusive eu toquei no evento. Tá aparecendo agora as imagens de quando eu fui lá tocar no evento. E a gente distribuiu um single especial, e o cópia só pra quem tava lá no evento de lançamento. Então, esse tipo de ação é muito interessante que a gente fez. Eu quero mesmo fazer mais essas ações e ver agora o show como um palco, pras pessoas poderem mostrar o seu trabalho, mostrar o trabalho artístico, né? Não só como um palco pra você jogar, mas como um palco de entretenimento, pra você consumir séries, filmes e shows, né? É um novo palco. E eu achei muito legal a Epic ter liberado esse espaço, ter convidado o Emicida pra fazer esse show lá dentro, porque o Emicida é um artista que tem essa conexão, ele já fez algumas coisas com League of Legends, em abertura de campeonato, CBLOL. Então ele já tava muito vinculado a essa parte dos jogos em si, né? Ele mesmo, durante essa matéria do Valor Econômico, ele fala bastante sobre isso. Tá aqui o link embaixo da matéria. Ela tem um paywall, então eu não sei se você vai conseguir ler ou não a matéria, mas no meu perfil do Instagram tem um post que eu vou listar aqui embaixo. E nesse post você pode dar uma conferida, pelo menos a parte visual da matéria, você pode dar uma lida aproximando, e aí vai ficar mais fácil de você entender o que eu tô falando. Fica as ideias, né? A primeira coisa é tentar se aproximar, você como pessoa de artista, de quem compõe a trilha sonora original, porque essa pessoa pode ser uma ponte entre você e o jogo, pode te ajudar a levar essa ideia pros criadores do jogo, né? Esse jogo precisa ser online, precisa ser um jogo que tenha um fator social muito forte, né? Como Fortnite, como Free Fire, como League of Legends, né? Como Valorant, que são jogos que as pessoas estão lá de todo tempo jogando, e aí isso faz parte, você facilita as pessoas irem lá e consumirem um conteúdo que não seja apenas de jogos, né? Essas ideias acho que ficam no ar, e cada vez mais os compositores vão estar fazendo isso, né? O Tyler, the Creator, lançou coisa dentro de jogo. Fortnite é muito clássico nisso, né? Desde o Marshmallow, fazendo, tocando várias vezes no Fortnite, até outros artistas que lançaram aí seus singles e seus trabalhos lá. Então é isso, tá aqui terminando minhas férias, hoje é o meu último dia, daqui a pouquinho eu tenho que sair daqui direto pro aeroporto. Sempre bom descansar, né? Mas vocês viram que mesmo descansando a gente soltou muito conteúdo pra vocês. Se você quer conhecer meus cursos, né? Como produzir, criacionais pra games, e também como aprender a ganhar dinheiro com isso, né? A parte de business, aqui embaixo tem link de alguns dos nossos cursos. A gente tá sempre lançando podcasts gratuitos, são vídeos toda semana no YouTube, e muito conteúdo no Instagram, no Shorts, e no TikTok também, de Game Audio. Comenta aqui embaixo pra mim, se chegou até o final, como que você acha, quem você gostaria, um show de quem você gostaria de ver dentro de um jogo, e qual jogo. É muito legal saber isso, e você, se tem uma banda, tem um grupo, em qual jogo você gostaria de fazer um show. Então é isso, fiquem com a cabeça aberta, conheçam muito os devs, conheçam muitos compositores e compositoras que estão trabalhando na trilha original dos jogos, e isso vai abrir caminho pra mais empresas fazerem esse tipo de evento, mais empresas fazerem esse tipo de show. É vitória pros dois lados. A banda atinge um público que às vezes não era o público da banda, e o público da banda tem mais moral de ir lá e assistir as coisas. O jogo é legal trazer uma banda que traz o público da banda também. Então converge essas duas coisas, né? Fora que dá ao jogo um ar de ser mais cool, de ser mais, sabe, interessante, né? Então é isso, finalizando esse vídeo, obrigado por assistir mais esse vídeo meu. Comenta aqui embaixo, não esquece de colocar a hashtag pra eu saber que você chegou no final. Hashtag do dia é Emicida e Tiagão no valor. Emicida e Tiagão no valor. Essa hashtag, comenta aqui embaixo. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa matéria, junto com tanta gente talentosa, junto com a Emicida, que eu sou fã do trabalho dele. A gente se vê na próxima. Um abraço e fui! Um abraço e fui!